Então o arremesso é importante que você vai conseguir jogar lá no ninho da coruja Ou no ninho do peixe Bom, o único arremesso que eu não vou carregar o power da vara é o pit Pit, segura a vara, a isca na mesma altura da carretilha Ponta a vara para baixo, só solta a isca e levanta a ponta da vara Esse arremesso é o pit É um arremesso que dá para colocar muito bem a isca Em espaços bem pequenos Se eu tiver aquele espaço ali Eu consigo colocar a isca nesse espaço, tá? Se quiser colocar atrás do banner, eu consigo colocar Por quê? Isca artificial, como eu falei para vocês, é uma pesca de caça Vamos mostrar outros tipos de arremessos? Vamos sim, mas o seu nome? Paulo Roberto Paulo Roberto Paulo Roberto, pai Fez uma pergunta muito interessante Que qual é a melhor ação de vara? Se é moderada, rápida? Então, Paulo Roberto, depende muito de onde você vai pescar, da isca que você vai usar Por exemplo, o isca que você vai imprimir mais velocidade, uma ação rápida Na hora que você puxar, ela vai arrastar mais a isca Uma hélice, por exemplo, com uma vara rápida Você vai colocar pouca força e a vara vai fazer a isca nadar bem Quando colocar uma ação moderada, por exemplo, no stick A gente vai pescar o balo, o stick tem que ser um pouco mais lento Na hora que você fazer o trabalho, a vara acompanha o trabalho da isca Então, você faz pouca força, a vara vai fazer o molejo dela E vai trabalhar a isca, mas no mesmo lugar Entendeu? Então, é só você pensar Você quer trabalhar a isca mais rápida? Mais lenta? Depende do trabalho E agora, no arremesso, uma vara mais rápida, ela consegue jogar mais longe Porém, tem menos precisão, porque ela é muito agressiva Uma ação moderada, ela tem mais envergadura Então, ela, em compensação, tem muita mais precisão Mas, olha, no Tocantins, eu li Propriamente, no Tocantins, lá dos dois É mais usado, então, a média Você vê a média Na verdade, é bom usar as duas ações As duas, né? Tem as duas, né? É bom ter as duas É bom ter as duas, né? Quando o peixe está muito manhoso, você tem que trabalhar realmente a isca Uma moderada trabalha bem mais Mas, ela não arrasta isso A média A média Na verdade, é moderada, né? A necessidade de arremessar a vara rápida está leve A rápida vai trabalhar menos Na verdade, assim O ideal seria as duas Por exemplo, o arremesso está aqui Naquela televisão lá embaixo, lá O arremesso de Trinta e poucos metros Quanto mais lento a vada Mais tem que trabalhar Tá bem? Porque a vada vai se dentro trabalhando Quanto mais rápida ela vai caber E você vai trabalhar Tem mais eficiência de trabalho Então, na verdade, assim Juntar tudo Por exemplo, no lugar de pegar a maestra A rápida, você pegava a rápida Não adianta Então, existem momentos Porque a gente, quando o peixe está muito Muito Voraz Atacando a isca Qualquer jeito você trabalhar Ele pega Mas, nessa situação Quando você pega um cardume Dois, três peixes Você pega dessa forma Aí, depois, eles param de comer Aí, tem que trabalhar realmente A isca para enganar o peixe Para de comer Aliás, você tem que trabalhar a isca Para fazer ele pegar Deu para entender? Deu Tem outra pergunta do André, pai Que é dificuldade de aí Nessa isca pequena Com a vara de ação rápida Isca leve com ação rápida Isca leve com ação rápida Tem mensagem que é pelo canal do YouTube, não tem? Tem, mas vamos Vítio, pega a vara de 10 libras lá, por favor Gente, a gente está desenvolvendo Já está para chegar Uma nota de 10 libras Representamente essa situação O que acontece A vara, às vezes, ela pode ser rápida Porém, ela tem que ter aqui O indicado do peso da isca A isca, a vara sendo rápida E tanto indicando o peso da isca Ela vai fazer o remesso Entendeu? Aí que você faz Pega uma com power mais baixa Igualzinha Essa daqui é uma 10 libras Uma vara lock 10 libras Está mostrando aqui Quem quiser dar uma olhadinha Depois, pode ficar à vontade Essa daqui vai ser uma vara Para remessar a isca muito pequena Só para você ter ideia A isca que ela remessa é de 4 a 10 gramas Então uma vara para remessar isca bem pequena Uma 7,5 está show de bola Uma 7,5 fica show de bola Uma 7,5 não é fácil de remessar Não é mesmo O importante é o equilíbrio Pega a vara de 7 libras lá, por favor Tem mais uma vara que a gente vai lançar agora Uma de 7 libras Aí sim Realmente uma isca leve e isca pequena Isca de 4 gramas, 5 gramas Mais ou menos aí Olha o boot da vara É mais fino O boot mais fino O pessoal é o seguinte Então enquanto o Victor vai pegando lá Toda vez que ele vai fazer uma remessa de precisão Com a ponta da vara Vai mirar o alvo Ok? Mirou o alvo com a ponta da vara Vai ser uma vara de Uma vara lock de 7 libras Então é o seguinte Mirou Errei né, estou ruim hoje Nem esquentei ainda Mirou o alvo Com a ponta da vara É muito fácil de acertar Aí pessoal Vai ser lançada A lock de 7 libras 7 libras E 10 libras